E aí rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí, cara, falando sobre o canal da terra, tá? A galera tá perguntando muito o seguinte, tá? Meu canal da terra saiu da muda, mas não tá cantando e nem chamando, tá? Muito frio, por quê? Será que é normal, cara? É normal sim, tá? Porque o pássaro na muda de pena, tá? Geralmente ele fica muito debilitado, fica com meio febril, tá? Então ele saindo da muda de pena realmente é complicado pra ele, ele tá se recuperando ainda, tá? Agora, se você perceber também que ele tá debilitado demais, saiu da muda de pena, não tá dando nem um pio nem nada Tá muito jururu, aí você pode tá entrando aí com um coxidex, tá? Porque às vezes ele baixou tanta imunidade dele que ele pode ter contraído alguma doença, entendeu? Ou simplesmente o organismo dele tá fraco, tá? Aí você pode entrar com ou um coxidex, tá? Ou um multivitamínico pra tentar dar uma levantada nele, tá? Outra coisa que você pode também fazer, já que ele enxugou muda, tá? Ele já totalmente enxugou, enxugou muda, você já deu um tempinho dele de descanso dele A temporada começa em agosto Mas você já pode começar a puxar ele devagarzinho, na frente, na rua, entendeu? Leva no mato onde não tenha outro solto, tá? Se você quiser, dá um passeio com ele Começa a estimular ele pra quando chegar a temporada você não ter que quebrar a cabeça pra aprontar ele, entendeu? Porque às vezes, cara, o cara deixa pra começar a puxar dentro da temporada em agosto Só que aí ele demora mais pra render, entendeu? Já que ele enxugou muda agora, eu sou canalhado, já enxugou muda, já mudou, tá tudo direitinho Você já pode começar a puxar, você já pode começar a suplementar ele, tá? Só não força demais no remédio, porque também isso atrasa o lado dele Só você medicar ele seguindo a bula Depois disso, dá um tempo no descanso dele, tá? Um remédio bom que você pode estar usando também é o Protovit Plus, tá? Geralmente a galera usa muito Agora, tem outros remédios que a galera prefere usar, entendeu? Vai do seu gosto, tá? Eu costumo usar Protovit Plus, tá? Quando eu vejo que eles estão devagar, eu uso Protovit Plus, tá? Então você pode começar também a servir bastante sementeira de capim, tá? Isso também ajuda a levantar a ave A ave gosta desse tipo de coisa também Você pode focar também na couve Dê bastante couve, giló, pepino, milho verde Porque é a alimentação quente que vai ajudar a esquentar ele, entendeu? Mas não adianta só alimentação, só remédio Se você não começar a puxar ele, cara, entendeu? Começa a puxar ele, começa a levar na rua Não tem tempo pra levar pra longe, deixa na frente de casa, entendeu? Tem que trabalhar o estímulo dele Banhozinho de sol todo dia, tá entendendo? Vai dar aquela esquentada nele, tá? Sempre procurando, cara, fazer o melhor pra ele Porque ele vai aprontar, entendeu? Mas realmente é normal ele voltar fraco, voltar debilitado Agora, rapaziada Evita também, cara, de pegar ele na mão Pra ficar cortando unha, tá? Tenta usar puleiro com lixa, tá? Porque esse tipo de coisa também atrasa o rendimento dele na temporada, tá? Principalmente canal da terra Canal da terra não gosta de ser pego na mão Na verdade, qualquer outro pássaro não gosta de ser pego na mão Ele fica meio jururu Fica até meio corrido do dono depois Fica meio arisco, tá? Aí fica pior pra você aprontar na temporada O ideal com canal da terra é o puleiro com lixa, tá? Porque aí, ele saiu de muda Você não tem a necessidade de pegar ele na mão Aí ele ainda aprontando Você não corre risco de atrasar o lado dele Bota o puleiro com lixa Que vai manter a unha dele E você consegue aprontar ele mais rápido Beleza, rapaziada? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se esse vídeo te ajudou Comenta, compartilha Deixa o like pra ajudar o canal Valeu, falou E é nóis